No bolso de uma bombacha, não cabem drogas! É o quadro Piazitos no bolso de uma bombacha, não cabem drogas. E hoje é um programa todo especial de primeiro, né? Já estamos aqui com a nova camiseta dos Piazitos. Particularmente, Vera, não é a nossa cor preferida, mas tu tá no contraste, né? Sim, valeu vindo. Pra ficar os 50% aqui. E gentile o envelhecimento do Cicred, Alto Uruguai, que vai aqui no norte do estado gaúcho, oeste catarinense também, o sul de Minas Gerais. Aliás, um abraço ao pessoal querido lá de Minas Gerais, nos assistindo neste momento. Todo o nosso abraço, nosso carinho. Vera, não tenho o que falar da Monalise, né? Eu até vou evitar de falar da guria, né? Eu vou ter dito. Porque realmente aqui, um talento pra lá de especial, né? Graças a Deus, né? Estamos felizes pela repercussão que está tendo o projeto Piazitos no bolso de uma bombacha. Falar o quê da Monalise? Não vamos falar nada, né, Vera? Bem-vinda. Obrigada. Buenas a todos os ouvintes. Falar da Monalise é um orgulho, né? Pra nós, família Piazitos, que ela faz parte da família Piazitos. E essa menina acaba de se sagrar campeã do nosso maior festival de talentos no Rio Grande do Sul, que é o Enarte. É a percussionista máxima juvenil Monalise, que está conosco. Faz tempo que ela queria vir gravar e não podia, porque ela vive nos rodeios e arrebanha todos os troféus, diga-se de passagem. Então, seja bem-vinda à família Piazitos, da qual tu faz parte e nos orgulha muito. E parabéns por esse teu prêmio. Merecido. É, só pra dizer que nesse final de semana o outro ganhou, porque ela não estava lá, né? Pois é, porque ela não estava. Só pra explicar pra eu saber. Monalise, querida, prazer em ter que receber aqui no programa. Muito feliz, né? E fala um pouquinho, né, dessa história de vida, de como é ser uma Piazita, de como é você poder dizer no bolso de uma mocha não cabe drogas, e de você fazer parte de um projeto que é exemplo hoje para o mundo inteiro. Bem-vindo ao nosso fraterno. Obrigada, obrigada a todos. É realmente uma coisa muito gratificante estar nesse projeto com a Vera, contigo. É muito bom tu ir assim, Rio Grande afora, representando os Piazitos, no bolso de uma bombaixa não crave drogas. É realmente uma honra eu ter ido para o Enarte, ter conseguido ganhar primeiro lugar, e saber que eu represento os Piazitos, sabe? É uma coisa muito boa. Que bom. Dá o telefone aqui, ó. Vamos animar. Baile, casamento. O que mais? Não sei, pode ser. Enterro e aquelas coisas. Enterro, acho que não. Acho que não rola inteiro. Tá bom, então, enterro não. Não ligue pra ela. Não é comigo. Delório? Eu acho que também não é uma boa ideia. Tá bom, então. Só festival, eu acho. Que bom. Posso te pedir uma coisa? Claro. Pra você tocar aquela que você foi a campeã do Enarte? Com certeza. Então, tá bom. Como é que é o nome? Ah, dá teu telefone aqui pra todo o pessoal, quem quer contratar você e tal. Tá. 555-519-9922-4268. Tá certíssimo. Então, é o seguinte, gente, amiga, aliás, eu quero parabenizar a família da Mona Lisa, que família maravilhosa. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Não é o traficante, não é o... É isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom, Mona Lisa? Encerrando aqui o nosso programa Eu Sou do Sul. Vera, obrigado, realmente, né? Mais uma vez presente aqui. Um show, né? Temos maravilhoso. E a Mona Lisa vai encerrar o nosso programa. Um show. Ela foi campeã do Enarte. E vai tocar agora, finalizando o nosso programa Eu Sou do Sul, que volta no próximo domingo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até domingo que vem. Desse jeito. Vai lá, Mona Lisa! Fiquem com Deus. 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 Amém. 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 Amém.